Grupo Banho Política, já chegando aqui do novo complexo de delegacias em Camarçaria que vai ser inaugurado hoje aí. A DEAN, 18ª Delegacia, 14ª, parabéns aí. É, casa nova, hein? Em nome de Gomes Contabilidade, abertura de empresas em geral, Alô Gomes, um abraço pra você. E também corretor de imóveis, 36215515 e Rações Santiago na Avenida Rio Camarçaria, Alô de Jauma. Já preparando a primeira montaria pra dia 20 de agosto no Arsenal, hein? Você é convidado, hein? E a oficina do Bicudo, Alô Bicudão, grande mecânico, 71983380371, nosso amigo Bicudo. E Sintercoba, com as bases de Camarçaria e Candeias, Feiras Santana, Sul da Bahia e Salvador. Sintercoba é filial da CUT e também baixinho do celular, 71981996438, grande baixinho. E também Zé Dupão, grande ouvidor do município de Camarçaria, atendendo ali na Casa do Trabalho. Santiago Gás, acabou o Gás, ligue 991881005, Alô Joilson, Santiago Gás. E Vanaldo Soares, Defesa Civil 199, sempre trabalhando muito. E arroba semivariedade, primeiro piso, centro comercial de Camarçaria, 71987066063, grande Cícero. E Cinde Borracha, Cinde Borracha, que é filial da CUT, tem o presidente José Pereira, tem o Edmar, tem o Sherman, toda a equipe aí do Cinde Borracha. Nosso abraço, hein? Olha, direto aqui da 18ª Delegacia, a polícia investiga um duplo homicídio, a 26ª DT de Monte Gordo, está investigando aí um duplo homicídio. Dois homens de dados ignorados foram mortos na rua Veranista, em Coqueiro de Arembé. Está sendo investigado esse duplo homicídio. E a 4ª DHPP está investigando o crime do comerciante Anderson Santiago, que foi baleado por elementos, por dois homens. E até agora a polícia não conseguiu prender esses elementos que balearam o comerciante Anderson, que veio a óbito ontem. E muita lamentação, realmente, o nosso pesar toda a família. Olha, igreja rurais, em Salvador, Clenilson dos Santos Silva, 21 anos, foi morto em via pública, a polícia investiga. E no alto da Terezinha, em Salvador, Paulo César Lima de Jesus, 30 anos, foi morto na rua Cadeal. E tudo isso, só para vocês ficarem bem informadinhos aqui direto da 18ª Delegacia. Acesse www.baiapolitica.com.br Segue você daí, nosso abraço a todo mundo aí ligado, hein? Só você que está ligadinho já conosco. Em nome de Centrave Goiás, Afonso Carvalho, Popola Magalha, grande Afonso Carvalho. E também Sacolão na Lama Preta, Alô Felipe, Alô Baixinho. Veredor Herbinho, Veredor da Mobilidade Urbana, ao lado de Franklin, Jadson, toda a equipe aí. E também LE, Serviço para Condomínios, 71983-618961, sempre trabalhando muito. Segue você daí.